É muito difícil para vocês entenderem o que é o outro. Se eu disser que é fácil, está em medida. Por exemplo, até vemos teólogos e teólogos que querem explicá-lo, ainda se confundem no dia de hoje. Ele diz uma coisa muito simples. É muito simples mesmo. Você não precisa procurar Deus porque Ele está em vida. Sabiam? Então é só isso. A grande libertação é porque você acredita que você é indivíduo. Você acredita que você é Hamilton e Hamilton precisa ficar a vida inteira. E você acha que essa situação de Hamilton não vai mudar. Você acha que Hamilton é eterno e tem que ser batido. É ele de Ribex. Você não era Hamilton. Você é Hamilton e não será Hamilton mesmo. Mas você é a sombra do que foi antes. Você é o que é hoje e será o amanhã do que é agora. Entendeu?